Esta é a cara do criptococos, o fungo que causa criptococose, uma doença grave e pouco conhecida que acomete principalmente pessoas com baixa imunidade. Em pacientes imunocomprometidos como na AIDS, ele causa meningite além de outras formas de apresentação e são doenças graves que podem levar a óbito. Esta amostra foi retirada do pulmão de um paciente infectado. Por ano, em média, 18 pessoas são diagnosticadas com criptococose no hospital universitário. A professora da UFMS pesquisa a doença há mais de 20 anos. Nós tivemos um caso interessante de um paciente que apresentou ao raio-x uma lesão única no pulmão e foi suspeitado de tumor. Mas, na verdade, ao fazer o exame da biópsia desse pulmão, nós isolamos o criptococos. O fungo também está presente em fezes de aves, especialmente pombos. Daí surgiu a ideia da pesquisa nas escolas. Pelo fato de eu ser professor, tenho a curiosidade de saber dos pombos, que são problemas de saúde pública nas escolas. Das 85 escolas visitadas, 60 tinham infestação de pombos. Em três foram encontrados criptococos. Em cada escola que a gente encontrava pombos, a gente coletava 10 amostras de fezes de pombos. E levava isso para o laboratório e lá a gente isolava o fungo, via se tinha ou não nesses excrementos. Em seguida, a gente fez a identificação genotípica, que daí é para ver mesmo o DNA do fungo, qual é o tipo dele. Dário não revela o nome das escolas, porque o alerta vale para toda a população. As escolas, elas estão na cidade, não importa se ela está em algum ponto ou em outro, elas estão dispostas na cidade. E isso pode estar levando esse fungo para todo lugar. A pesquisa resultou numa cartilha que será distribuída nas escolas. Os professores também serão capacitados para disseminarem estas informações. A gente vai oferecer um curso rápido para eles, bem didático mesmo, sobre essa doença.